O caso do jovem atacado por uma cobra venenosa e estrangeira gerou mais de 200 mil reais em multas aplicadas pelo Ibama. O estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck, picado por uma cobra naja, foi multado em 61 mil reais por maus tratos e por manter uma serpente que não pertence à fauna brasileira em cativeiro e sem autorização. Ontem a mãe e o padraço dele prestaram depoimentos e foram multados em 8 mil e 500 reais cada um por terem dificultado as ações de resgate da serpente. O jovem chegou a ficar em estado grave na semana passada e foi tratado com um soro raríssimo no Brasil. A polícia civil investiga se o estudante que criava a naja em casa está envolvido em um esquema de tráfico internacional de animais. Ele apresentou um atestado médico e conseguiu adiar o depoimento por 18 dias. O caso inusitado do jovem que foi picado por uma cobra tão perigosa como a naja, chamou a atenção do país, desencadeou uma série de outras ocorrências de denúncias e até a sensibilização de criadores ilegais desse réptil que voluntariamente encaminharam as cobras aqui para o Ibama. Em uma semana o instituto recebeu dezenas de serpentes. Em outras ações integradas entre a polícia do Distrito Federal e órgãos ambientais, animais exóticos estão sendo resgatados. Procure um órgão ambiental, federal, estadual, municipal, digam que você vai devolver o animal. Tem uma autorização legal expressa que isenta a pena de quem devolve o animal justamente para estimular a devolução do animal. Gabriel Ribeiro, amigo de Pedro, suspeito de abandonar a cobra perto de um shopping, recebeu a maior multa, 81 mil reais. O dono de um aras que fica no entorno de Brasília e guardava outras 16 cobras que também seriam de Pedro, foi multado em 68 mil reais.